Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal Lucinha Casa e Cozinha para mais um vídeo com vocês. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje não é receita não, tá? Hoje eu comprei um pó de café na Shopee, vou abrir esse pó de café, vou estar experimentando esse pó de café juntamente com vocês. Foi esse aqui o café que eu comprei. Não abri a caixa, chegou hoje pra gente. O café veio do Paraná, de Londrina, mais exatamente. Vamos estar abrindo aqui. Aí aqui está o café, esse aqui é extra forte, ele tem o selo de qualidade direitinho, da Bic, tem o selo do café do Brasil. Todos os dois aqui, ó. E a gente vai fazer agora, pra gente estar experimentando. Olha, o cheiro é muito bom. Ele também aqui é bem bonito. E aqui, ó, vou fazer de acordo com o que está falando aqui, ó. De 4 a 5 colheres de sopra pra cada litro de água. Ficou pronto e agora eu vou estar servindo aqui. Fiz esse café sem açúcar. Eu tomo com as gotinhas de adoçante. Vou colocar aqui. Olha, gostei. Paladar bom, bem forte. Café gostoso, bem gostoso. Vou estar colocando aqui pra Lucinha também estar experimentando pra ver o que ela acha. A Lucinha já toma ele sem açúcar e sem adoçante. Gente, é muito gostoso. É bem forte, tá? Muito gostoso, muito cheiroso. E a cor dele, ó, bem bonita. Eu paguei R$29,80 no quilo do café. Saiu R$14,90 cada pacotinho desse, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Lembrando que é meio quilo cada pacote. Eu achei que valeu a pena a nossa compra, Lucinha. O que você acha? Pra mim valeu a pena também. Compraria de novo? Compraria, com certeza. Eu também. Gostei muito. Vou deixar na descrição do vídeo o link aí da Shopee, da loja que nós compramos. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. E se você gostou, comenta lá. Se você quiser que a gente faça mais vídeos desse tipo também. A gente agradece aí a todos vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.